O caso da professora morta pelo ex-marido na frente do filho de 6 anos, na madrugada do crime, o atirador ainda atirou no rosto da enteada que tentou defender a mãe. E a pergunta que eu te faço agora, Nader, é a seguinte, e aí, o criminoso, o assassino, já foi preso, Nader? Olá, Jasson, doutora Marcia Bicos do Balancherão, prazer enorme estar com você mais uma vez. Mas, falei ontem aqui ao vivo, e você vai se lembrar das minhas palavras quando eu repeti-las. Eu disse que ele não teria coragem de atentar contra a própria vida, por ser um covarde. Aquele que diz, que fala e que vai fazer, não passa de um covardão, e a atitude dele, a doutora Marcia sempre fala, de que age contra mulheres, mas não tem coragem de agir contra si próprio, e muito menos contra um homem. Essa é a prova da violência que nós estamos vendo dia após dia aqui no Paraná. O quinto caso, em 27 dias, só na nossa região. Ontem nós falamos desse homem, mostramos o áudio em que ele dizia que iria tirar a própria vida e tentava justificar o injustificável. Mas ontem, ele foi preso quando estávamos ao vivo no Cidade Alerta. As cinco vítimas, contando com a última, a Viviane que você vê aí na parte direita da tela, é a última vítima de homens covardes, possessivos e doentes. Um mês que começou com a morte da policial militar Daniela, no dia primeiro. Ou seja, precisamos estar atentos à quantidade de casos relacionados a feminicídio no Estado. Algo precisa ser feito, porque senão nós vamos ver situações como essa. Veja só na reportagem. O crime que chocou o Moarama, no noroeste do Paraná, aconteceu na madrugada, na casa da vítima. E teve como testemunha uma criança com espectro autista de apenas seis anos de idade. Filho da mulher assassinada. A mulher trata-se da professora Viviane Alessio Brum, de 43 anos. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, de 40 anos. Conforme a polícia, Viviane dormia com o filho quando o ex-invadiu a casa e a matou com diversos tiros. O menino não se feriu. Ele foi encontrado em estado de choque. Não teve nenhuma discussão dentro da casa, nem nada. Ele já realizou o disparo e já se evadiu do local. Então, o que dá a ideia para nós é que ele foi realmente para cometer o crime. O homem ainda atirou contra a filha da professora. É que Viviane estava em um quarto aos fundos do imóvel quando o suspeito invadiu a propriedade. A jovem de 21 anos o encontrou a caminho do cômodo e tentou impedi-lo. Ela foi atingida na altura do maxilar. Mesmo ferida, conseguiu escapar e chamar a polícia. Quando as equipes chegaram, o suspeito já havia matado a ex e deixado a residência. A jovem ferida foi socorrida em estado grave. Foi uma situação grave, foi próxima ao rosto, mas assim, ela está em estado estável. Foi encaminhada para o hospital na mesma hora, mas passa bem. O suspeito ainda roubou o carro da vítima e fugiu com ele. Enquanto a ocorrência era atendida pela polícia, O pai dos filhos da professora Viviane e primeiro marido dela procurou as equipes e entregou áudios que tinha recebido do assassino momentos antes. Neles, o fugitivo confessou o crime, contando que tinha acontecido e atribuiu a motivação do feminicídio ao fim do relacionamento que ele não concordava. Ainda disse que o término teria sido por conta dos filhos dela. Por fim, anunciou que tiraria a própria vida. O que a gente tem até agora é que é a situação de ciúmes, né? Então, ele ficou enciumado por uma situação particular que teria acontecido e veio para praticar o crime. É o que a gente realmente tem até esse momento. Segundo a polícia, o suspeito ainda não tinha sido encontrado. Ele já contava com vários antecedentes por violência doméstica contra outra companheira. Inclusive, medidas protetivas contra ele já foram adotadas também. Enfim, todas as informações que a gente tem do caso foram passadas pela polícia civil que investigará o caso agora. Já sou só que tem um detalhe. Você deve estar se perguntando e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também. Afinal, quem é esse homem, Nader? Afinal, vocês não vão identificá-lo? Vamos sim. Eberson, esse é o nome dele. Eberson Bessi. Ele foi preso ontem, no final da tarde. Policiais encontraram ele escondido na casa de parentes, que além de dar guarda a um assassino, a um covarde, a um homem que teve coragem de mandar um áudio para o pai da criança de apenas seis anos e da jovem de 21 anos que levou um tiro no rosto, tentando justificar o crime. A família dele ainda o ajudou a esconder a arma que foi encontrada no Ridal, na casa. Ele foi preso no final da tarde de ontem na região de Moarama e agora deve responder pelo crime de feminicídio na forma tentada contra a jovem de 21 anos e contra a ex-companheira. Justificar o injustificável, Jalson, é impossível. Ações como essa devem ser combatidas. E eu, mais uma vez, reitero a minha pergunta de ontem. Como fazer para evitar que mais mulheres passem por isso? São cinco e você vê aí a imagem de todas elas. No dia primeiro, começamos com a policial militar, a Daniela. Estamos fechando agora, hoje, dia 28, no dia 27, com a morte dessa professora, mãe, dona de casa e mais uma vítima da crueldade, da impulsividade e da burrice de homens que se acham dono dessas mulheres. ...dessas mulheres, mas não são, são verdadeiros covardes. E o impressionante também é que na maioria dos casos, inclusive de situações como essa, que chega ao feminicídio, doutora Márcia Marcondes e Nader Kalil, os homens são reincidentes. Sim, o que a gente vê é que eles, eu sempre costumo dizer que eles não gostam de mulheres, só querem a posse dela, que se eles gostassem, cuidavam. E é um crime, sim, que dá muitos sinais. E a única forma que você tem para combater ele é a intolerância a qualquer tipo de violência. Desde aquela violência psicológica, qualquer outro tipo que venha depois para que se evite chegar no feminicídio. Então é que se reeduquem as pessoas no sentido de não tolerar a violência. Fala, Nader. Eu vou trazer em primeira mão para você e para quem está nos assistindo do Banco Geral uma notícia que nem aqui foi dada ainda. Na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã, uma mulher pedia socorro desesperadamente em um bairro ao lado da Universidade Estadual de Maringá, Policiais Militares chegaram ao local, foram socorrer essa mulher e perceberam que ela tinha 100% do corpo queimado. A mulher estava gravemente ferida e há uma marca de um corte no pescoço, possivelmente uma arma branca, ou seja, uma faca. Essa mulher foi socorrida pelas equipes do SAMU, uma médica esteve no local do SEAT. Ela foi socorrida à Santa Casa. A nossa equipe está buscando informações. Eu tenho o acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado pelos policiais, o primeiro nome dessa mulher e possivelmente o que aconteceu com ela. Ela conseguiu contar aos socorristas e aos policiais que atenderam a esse início dessa ocorrência de que ela estava passando ali pela região quando teria sido puxada por um homem. Ela disse que foi jogada no fundo de vale, nessa região onde há uma mata ali atrás da Universidade Estadual de Maringá, e foi atacada. Ainda não se sabe a veracidade de todos esses fatos, mas estamos diante de mais, pelo menos mais uma tentativa ou de homicídio ou de feminicídio. E agora a Delegacia de Homicídios trabalha. Essa mulher ainda está internada, o estado dela é gravíssimo e a gente vai estar acompanhando para trazer os detalhes desse fato aqui no Balanço Geral. Ainda não se sabe se seria um conhecido dela, um ex-parceiro ou parceiro, nada. Não, única certeza, e eu acabo até de receber a mensagem aqui, Nader, ela não é uma moradora de rua. Ela não é uma moradora de rua. Isso está confirmado. A gente está subindo as informações agora desse fato também no nosso site rique.com.br em primeira mão para você. Seis casos na região do Nader só nesse mês de setembro, doutor. É terrível, né? O Paraná é um estado tão rico, com uma cultura tão boa e a gente tem que se deparar ainda com esse tipo de situação. Mas, repito, tem que se não tolerar qualquer tipo de violência contra a mulher. Quando você não tolera qualquer tipo de violência contra a mulher, contra a criança, contra as pessoas em geral, você tende a melhorar. Você tem que matar, né? Como dizem, lá no ninhozinho, né? Quando começa aquele espaço da violência psicológica, onde a pessoa tenta dominar a outra, parando-se nesse momento, a gente consegue evitar os demais. Então, tem que ser uma mudança cultural mesmo, né? Obrigado, Nader. E agora a gente vai com o BG...